Anny, você perguntou basicamente o que fazer quando você trava num livro, trava num texto, e o final eu acho que é o lugar mais cruel também, porque o final a gente começa a ter aquela insegurança de será que eu vou conseguir fazer um final bom? O final normalmente é onde estraga muitas histórias, né? Então é super compreensível. Pra mim, e na minha visão, o que faz escritores travarem menos é ter uma bagagem maior. E a bagagem maior, ela é feita de arte, e eu acho que vale muito a pena a gente procurar inspiração em outras formas de arte. Eu gosto muito de procurar inspiração na culinária, nas artes plásticas. Gosto muito, muito mesmo. E me ajuda a manter o meu portfólio de estilos artísticos vivo. Também gosto muito de consumir moda, então é mais uma linha de arte que agrega. Você já vê aí que moda e gastronomia são formas de arte que algumas pessoas talvez não considerem arte. Eu considero pra caramba. Artes plásticas ninguém vai discutir, né? Mas moda, inclusive moda e artes plásticas. Moda, gastronomia e artes plásticas são três áreas da arte que eu consumo muito pra manter minha bagagem ativa. Quando eu vou em alguma cidade nova, uma cidade grande, eu gosto muito de ir em museu pra consumir essas coisas. Não sou um cara muito da música, não sou um cara tanto assim do... Óbvio que o audiovisual impacta, né gente? Mas o audiovisual ele não é a melhor fonte de referência, na minha opinião. Porque ele às vezes passa pra nós uma forma de contar uma história que se você analisar bem, te ajuda. Mas se você não for um bom analista, te atrapalha. Porque você começa a emular um formato que é bom no audiovisual, mas no livro não vai funcionar tão bem. Começa a ser muito contemplativo, passar muito tempo em coisas que não são necessárias. E esquecer que você tem o poder de estar na mente do leitor. De manipular tudo, absolutamente tudo que ele vê. Ah, mas no audiovisual também. É, mas o audiovisual tem muitos elementos. Que aparecem o tempo inteiro. Então o seu leitor, o foco dele, ele pode jogar o foco dele onde ele quiser. Ele pode assistir um filme só olhando pra roupa das pessoas pra ver como é que elas estavam vestidas. No livro não. No livro você obriga o leitor a olhar pra onde você quer olhar, entendeu? Então você tem um poder incrível nas suas mãos. Além da bagagem cultural e artística, e eu acho que isso é mais importante até, viva a sua vida. Vá pra bares, vá pra baladas, saia com pessoas. Ah, eu não conheço ninguém, tô solteiro, tô solteira. Baixa o Tinder, o Bumble, o Grindr. Sai pra comer gente, faz um regaço, entendeu? Vive a vida. Ai, mas eu não sei o que. Ai, nada. Você é escritor de escritora, você é artista. Artista é feito de construção, de bagagem. Você pode viver pelos olhos de outros e você pode também ver pelos seus próprios olhos. Então veja coisas pelos próprios olhos. Sinta as coisas na sua própria pele pra poder descrever da forma como você sentiu. Eu acho isso incrível. E é o melhor conselho que eu posso dar. Ah, como é que isso vai me ajudar no meu final? Se você tem dúvida do seu final, talvez você encontre alguém com uma história, ou você viva alguma coisa, que te ajude a finalizar a sua história. Porque você vai ter uma inspiração direta. Talvez você veja um quadro, ou você coma uma comida, ou você veja algum desfile, ou veja alguma coleção, que te dá um gatilho de como a sua história poderia terminar. Funciona. Pra mim funciona. E eu acho que essa é a melhor forma de você acabar com bloqueios criativos e travas. E eu acho que essa é a melhor forma de você acabar com bloqueios criativos e travas.